Oferta do dia Lojas Americanas e a sua sugestão de produto aqui no seu canal de ofertas e variedades Sofia TV. Seja muito bem-vindo. Monitor LED 18,5 polegadas widescreen Philips HD 339,99 ou 4x de 84,99. Panela de pressão elétrica 6 litros Eletrolux a partir de 399,90 reais. Smartphone Moto G6 Play 899,00 reais ou 9x de 99,88 sem juros. Smart TV LED 49 polegadas Samsung Ultra HD 4K de 2.199,00 por 1.935,12. Playstation 4 Bundle por 2.079,00 reais ou 10x de 207,99 reais. Smartphone Samsung Galaxy J6 899,00 reais ou 9x de 99,88. Lavadora de roupas Consul 16,00 kg de 1.579,99 por 1.000,00 reais 390,39 centavos. Liquidificador Philco 12 velocidades a partir de 124,99. Smartphone Motorola Moto G7 999,00 reais ou 10x de 99,90. Smart TV LED 55 polegadas Philco Ultra HD 4K 2.399,00 reais ou 8x de 299,87. Notebook IdeaPad 330 Lenovo de 1.999,99 por 1.759,99. Parafusadeira e furadeira, bateria Wunder 244,00 reais. E não saiam daí mais ofertas ainda nesse vídeo. Você sugeriu o produto e a gente pesquisou o preço. Geladeira Refrigerador Electrolux de Frost Cycle, duas portas, 260 litros, a partir de 1.349,00 reais. Cafeteira Expresso Arron Nescafé Dolce Gusto Mini, a partir de 299,90. Geladeira Refrigerador Consul Frost Play Duplex, 340 litros, a partir de 1.599,99. Cafeteira Expresso Arron Nescafé Dolce Gusto Mini, a partir de 289,00 reais. Geladeira Refrigerador Brastemp Frost Free, 375 litros, a partir de 1.889,99. Cafeteira Expresso Essência Mini, café Expresso, a partir de 257,00 reais. Geladeira Refrigerador Electrolux Frost Free, 380 litros, inox, a partir de 2.399,00 reais. Cafeteira Expresso Coffee C08 Mundial, a partir de 332,99,00. Obrigada pela sugestão de produto, Márcia Martins, Francisca Costa Silva, Kátia Regina, Julieta Pacheco e Kátia Virgínia. E uma muito obrigada a você que assistiu ao nosso vídeo até agora. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei e compartilhar com quem gosta de oferta. A gente pode voltar a qualquer momento. Até a próxima. Até a próxima.